Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando nossa série aqui de maratona de exemplos, no vídeo de hoje vamos demonstrar a função r2json, que serve para converter um array para uma string json em ADVPL. Então vou colocar aqui o breakpoint e vamos ver como é o comportamento da rotina. Vamos lá em executar. Então aqui eu tenho meu array chamado adados. Nesse array eu tenho duas linhas e cada linha eu tenho duas colunas. representando eu tenho site, terminaldeformação, url, terminaldeformação. Aí eu aciono a r2json, onde ela recebe um array e ela me retorna uma string conforme os elementos desse array. Então vamos ver como vai estar essa string. se result, olha lá, ele está com o site, dois pontos de termo de informação, url, terminaldeformação.com. Então o que ele fez? A separação por vírgula aqui significa que esse aqui é o primeiro elemento do array e aqui é o segundo elemento do array. Então, ó, site, terminaldeformação, site, terminaldeformação, url e a url aqui do site, url e a url aqui do site. Então isso aqui é interessante para quem tem um array já pré-formatado, que tenha duas colunas aqui, né, chave e valor, e quer transformar isso num JSON. Então vamos ver aqui o resultado do alert, ó. Olha lá, se result é, e aqui o site e a url que estavam lá no meu array. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos.